Música Muito bom dia galera Chegamos hoje na Storm Vamos pegar o golzão Quem lembra dessa roda aqui Era do Voyage que era meu Vamos botar no carro e levar lá pro René Ô vida de corno Aquela ali é de Fiat Vai dar um trabalho pra sair Já vou explorar o amigo ali Sábado desse Dia das crianças Dia das crianças Tá ali dentro a turbina Vamos que vamos Amigo Wesley tá vindo aí pra ajudar a gente a revocar essa maconha Vambora Agressivo ele né Não coloquem roda de Fiat no Gol Essa não vaza nunca Caralho Tá indo Alimento de balanceamento Forever Vai sair o cubo junto Tá saindo Tá saindo Porra Caramba que o Paulo morreu tá grande Que menino agressivo Nasceu Caralho Caralho Não valei pra comprar sexta-feira Sexta-feira Chegou meu salvador aqui ó Vai me ajudar a rebocar essa merda E aí mano E Já vamos nós de novo Ai meu Deus do céu Que novela que não acaba Loucura Com doideira Não na verdade eu tô aqui me fudendo Amigo vai me rebocar aqui de ceninha Meu ceninha aqui ó E vamos nessa Aquele dia eu zoei a Letícia que ela vai voada O Wesley é igualzinho mano Meu Deus Chegamos inteiro hein Olha o bravo aí Resistimos Rapaz Ele vindo voado com o carro Essa porra não tem freio não Mais um pra se fuder Pô monte de polícia na rua hein Bora Aí ó Você tá me xingando ele ó É muito sofrimento Que um porra não sobe Muu Que merda hein Ele não perde nada Meu Deus mano Pega essa 3E aí ó Pega essa 3E aí ó O que que tem? Aí é bonita? Bonita gente É fio Vamos botar pra funcionar Dá vontade nem de usar essa merda Vou ver Bonita que ficou E o que que vai controlar ponto Nada Distribuidor e ponto travado Olha pro meu óculos É só isso? Vai fazer dentro? Não Só isso né Tá aí ó Deixamos já aqui no cemitério O azulzão O amigo aqui já falou o que hein Que é 3Ezinha com 2kg De pressão 2kg 3kg 500cv Tranquilo Que isso chefe 2kg 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 Compostos periférios pra botar Bomba d'água Radiador Tudinho Montar O cabinho já botei Já tá com Extensor aqui da Da embreagem Embreagem lá da Motorpower O Ivan forneceu Vindo carrafa Volante também Da Lotte Vamos que vamos Agora vai andar essa porra hein Aqui o Ezio falou que vai desmontar o motor Vai passar pra 2 litros Entendeu? É 1.9 Já vai ter que abrir pra fazer uma revisão Então Passar pra 2 litrão E vambora Agora aí que ferrou né Aí Fudeu Aqui tá offline Aqui pra gente edita Aqui dá pra editar Tá offline Olha o problema aí Começando a confusão Isso porque ele me falou assim ó 11 horas Se não chegar eu vou embora Cheguei aqui ó 11 horas Quando eu vi O que aconteceu ainda? Liguei pra ele Você tá de bobeira em casa Então vem aqui me rebocar Meu Deus Abre aqui Abre aqui Vai Jesus Jesus não cuida a ressaca nunca Ele não bebe não? Não Eu não queria saber disso não Mas quanto a gente trabalha na oficina Um trabalha E o outro bebe A gente é uma eterna criança Meu filho Vambora A verdade é essa Pega Pega Nanoninho Tá gelado Puta Que o Danone Desse Um calorzinho Desse né Ai pai Cara nem que Deus me ajude Meu patrocinador Oficial Ó Nosso Quem tá na toro Quem tá na toro É difícil cara Eu vou te falar Muito difícil De ver Um cara Empresário Vindo na oficina De chão de terra Entendeu? Mas o meu patrocinador Veio Ele tá difícil De andar No chão de terra Ele só deixa teres Você nunca vai ver ele De chinelo Patrocinador Oficial Bicar Ei cachorrão Tô aqui já Falei E aí irmão Dá um oi aqui Dá um oi aqui Olha aí Olha aí E aí Não tem como Que cerveja Não tem isso Não tá longe Eu vou sair com ele ainda Vai sair Tá namorando já Deixa eu fechar Ele tá tocando a brosa O chuveiro quente Antigamente Da minha avó E o creme rince Meu filho Mas ele fica uns 20 minutos Calma aí cara Porra Demora uns 20 minutos Não sei se tá cagando Não tem como ficar Meia hora cagando Não tá fazendo a bosta A não ser que gente Com prisão de vento Só se for É uma poietinha O copo d'água Se nega ninguém Caralho 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 Era aquela área de escape Do autódromo Isso é uma pedra Que assim Tá na porta do meu carro Há quantos anos Caralho Tentando É isso aí Tá bom Deixa eu pegar um prêmio Na frente Foi na época Que eu ensinou O Mauro Acho que ele tava Com o gol vermelho Que era do presunto Lembra essa porra Eu dava o borrachão E como que você faz Vai sair da água Te estacionando E vou te falar Não pega a dor Eu desmaio Eu dou com vontade Eu falo pra ele Meu irmão Bota tudo que dá Foda E o dia que eu falo Eu solto É que esse carro começou Deixa eu te falar De coração Ó Isso bagou Eu não vou na margem De GMT não Caralho 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 Sem dó nem piedade Aquele golzinho Daí nasceu Pra tomar Vado Durou Comprei agora Os GMT Deve chegar A hora de semana Se você quer saber Chora As ideias Se teu carro for de categoria Teu carro é categoria Renan tá convencendo Juninho a botar ar no gol De arrancar O cara Tá maluco Tem mecânica nem Vai botar um ar gelando Né Juninho Eu já tenho Eu tenho a caixa de gelar saco Lá Quando essa dura mal Sabe por que Não vai gelar muito Porque o saco dele É pequeno Você é um viado Eu vou te falar Chama comer pra calô É triste Pra calô Pra aquele macacão É o meu Ali é o do extremo Quando tá calô É calor pra caralho E quando tá frio Olha o que eu achei aqui 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 Tem Instagram, chefe? Tem Instagram Fala aí, fala aí Pode falar Alex Rodrigues Preto Preto Brabo Bonito Fusca, hein? Valeu, obrigado Obrigado, valeu Ó Top demais Fala aí Não vai de argentino Nem ficou aí E ele é policial Da policial Foi pegando o sinal Naquela Depois do túnel A duzentos e cinco Por hora Com o Voyage Ele Tirou foto Fala Vem, olha só Meu carro Aqui, ó Original, né? 1.6 Tô, a câmera não tá ferida, não Você tá com defeito Você tá errado E ganhou a calça Ganhou a calça Eu ganhei também, pô Como é que é? Não falei que eu ganhei Ganhou uma pisão na cara Só que ele era Ele era a polícia Ele era mais fácil Ele era a polícia Ele era a polícia Ele era a mais fácil Cara, eu vou te falar Eu não sei Eu não tinha medo da morte mesmo não Naquela época não O Henrique tinha muito cliente de polícia Eu fazia muito Eu nunca tive cliente de polícia Nossa Não O que mais tem Tanto que a reunião Aquele cara Aquele cara da assassina de vigada geral Eu lembro Era tudo cliente do Henrique Tudo amigo do Henrique Que merda, hein? Tudo mundo era amigo do Henrique A oficina ficava assim Ratão, né? Rápido também Como é que funciona no Haltech? Hão? Haltech, como é que funciona? Haltech F9 Viu com o MSB Não é de Cê Libra De baixo e perante Aí esse moleque vinha pra cá, mano Criança Uniformizado Ele vinha pra cá uniformizado Eu falei Pô, cara Você não tá matando aula Pra ficar aqui na AM não, né? Não, imagina Aí, ó Você vai fazer o seguinte agora Você vai pra escola Depois da escola Você pode ficar aqui à vontade Ele já é Aí pronto aí E quando eu comprei um fusca Espirado, preto, vermelho Quer dizer? Pô, isso aí já teve vários carros, velho Pô, isso aí já teve vários carros, velho Pô, isso aí já teve vários carros, velho Só o mesmo maquete Tem que ver o mesmo maquete também, não? Não vai não Eu só acusenta, ó Pé, se ele arrancou o cabeçote já fora com tudo ali O cabeçote não O motor já teve solto Vai lá filmar, meu filho A pica A pica Enquanto a gente comeu um franguinho, hein? Aí Que loucura Soltou tudo já, filho Tá igual o gol Vambora Polêmica agora Fala aí, Renê Qual a polêmica? A polêmica? Chega aí, cara Vamos ver Polêmica Pois é que minha avó A minha avó raspava Minha avó raspava xereca com o cu Barbosa O que que acontece? Esse cara aí, o indivíduo Filma ele Aí ele falou Caralho, a gente foi na Recife esse dia Você viu lá o cacada hoje Meu parceiro também Não posso falar nada Que faz o bandejão Que forra o fundo do carro Que é de kriptonita E o caralho Aliás Isso aí eu já uso há muito tempo A única coisa que diferencia A curvinha que ele fala Quando se cai óleo ou água Que a velocidade não subir e espalhar Olha aqui Vê se o meu é mesmo É mesmo Bozinho Olha É isso aí mesmo Que pica, viado Que merda, hein O dele só tem uma curvinha aqui Aí agora ele me chama ali Renê, porra, pior que é verdade Caralho É, meu filho Que loucura, jovem Que loucura, meu filho Mas na época era mó branco, né Era um gola Olha quanto tempo tem Chega a tete de areia Parece tete de areia É pete de xareca velha Olha aqui, olha o tamanho Olha aí, ó Já tá de esmarrão Vou tirar o caninho Pra ficar mais fácil Vai ficar mais fácil Jesus Gosta muito Gosta muito Aí Renê Contagir a gente tem uma porrada, né Caralho Londres Japão O meu carro tinha Contagir assim, entendeu Mas não sei quem levou O vento levou Igual aquele filme Mas Como a gente tem sobrando Como hoje eu sou cracudo Que nego fala que eu sou cracudo Esse aqui eu vendo barato Esse mais ou menos Esse daqui eu troco pra uma pedrinha Aí, ó Pega, pai Seu carro tá ruim desse Tem Pê, a alta do dólar Quanto é que tá aí Agora, pai 4 por 1 Não, isso aí Isso aí é 3 reais A verba e dá desconto Porque ele é cliente na verba Não, assim Na verba O que acontece Os clientes de verba A gente tem que cobrar mais caro Pra quê? Pra eles saberem Que tem que ligar o carro sempre Entendeu Aviso teu amigo lá embaixo Mas o carro tá parado há 4 meses Ele quer que limpe o carburador Então tá 8 Limpar um carburador de Fusca Hoje é 180 Imagina uma verba preparada Acabou o carnaval Pergunta pergunta Você vai parar Eu faço toda a alternativa Quanto? 700 Quando eu levo o carro? Caramba Ele o seu subiu Ele o seu subiu Ele o seu subiu Tá quase no carnaval de novo Mandaram vir hoje Que o cara ia subir pro Renê Quem é seu terreiro? Aê Eu não tem pouca não Se vou botar o giro Todo que eu tô Só problemático É problemática, mano. Tudo, pô. Pra direita. Pra puro, pra puro original direitinho. Tá cortando o carro. Mas um salve aqui, Renner. Lá pro grupo, lá pro grupo. Qual grupo? Turbeiro Raiz. Porra, Turbeiro Raiz. Infelizmente. Eu virei alcoólatra, o nego falou que era cracudo, caralho. Porra, tá que sacanagem? Aí, ó. Acabou. Nerd, rende. Rendeu muito hoje. Rendeu bastante, meu filho. Quero nem saber. Pra levar o sogro no médico. Ô, caralho. Jogou espuminho, caralho. Seu viado. Bota aí o copo aí, cara. É pra botar o copo aí. Que merda, hein. Acabou. Caralho, porra. O Marcio falou, aí. Por que teu bloco tá vindo? Eu tô do raspado. Porque tirou o cabaço. Aí, ó. Meu Deus. Só problemas. Ah, sim. Vai botar hidráulica ainda? Arranca só pra botar mecânica. Não, ó. Ah, demais? Leva no Alante, falei, cara. Alante ali na... Ele mexe o campo forjado. Não tem número. É, mas parte também com... Um... Três empurrada pra lá, porra. Combina aqui pra ver como é que tá esse número aí. Voluminha. Ah, tem número. Tem número, porra. E a molhada, né? Aquele tipo que tá agafado. De bolinha. É só... Só mudar lá na cabeça do carro. É, porra. Não precisa nem mudar, porra. Porque... Cadastro, cadastro... Não, o cara pesquisa... Se não for roubado, ele põe no carro. Aqui, ó. O molhada não tem esse furo aqui em cima, ó. É retorno de óleo. Hummm. 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 Negociações. Se for tampar aqui, aí você tampa esse aqui e esse canal aqui. Que lubrifica o eixo auxiliar. O meu eu uso aquele eixo com coisa. Coletado? Não, mas a gente já fez pra cá, não tem como passar o eixo pra cá. Mas vem fazer. Tá aí, ó. Já tá feita a folga daqui com folga com tudo. Então eu mantenho o eixo auxiliar normal. Aí não tira, deixa a lubrificação normal. O coletado tá lá. Que merda, hein? Eu tô tampado. Que loucura, hein? Não, então a gente tá fazendo... Eu tô fazendo as coisas pra assim... Pra adiantar ao lado dele e... E funcional pra os dois. Ele quer carro bom pra rua. Eu quero carro bom pra arrancada. E aqui, meu filho. Esquece. Só o pai mesmo. E outra. Se é carro de rua meu, eu não ringo não. Porque o carro do Magão nunca foi um ringado. E era... Era o que era? Qual é? Não tá daquele jeito que chega assim. É alguma coisa de errado. É alguma coisa de errado que não tá certo. Né não, né? É isso aí. Quando gera energia... É quando o coletor tá incandescente. É onde vem o caô, filho. Não, o caô... O caô tá aqui, pô. É só entrar. Aí, lembra que eu falei na live lá? Não lembra disso? Com o pai. Não sou filho de pai assustado, não, pô. É isso aí, ó. 26 anos nesse telhadinho. Vou até gravar, ó. Nada me assusta. Na época de Magrão de lá que não tinha um ringue, né? Não tinha um ringue. A galera não usava um ringue. E hoje em dia tem carro na rua que nada me assusta ainda ao ringar, né? Com muito mais tecnologia na rua. Com muito mais. Três preparadores diferentes. E fizer um acerto, cada um de um jeito. Cada carro vai vir com uma potência. Nunca vai vir todos eles iguais. Isso aí. Nada tão diferente quanto três motores iguais. É isso aí. Aí, pra fechar o vídeo, olha o que eu encontrei aqui na rua. GTIzão, mano. Brabo. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Top demais. Ó, a resenha hoje foi isso. Vocês viram aí. Tão montando o carro agora. Agora sai. E vambora. Fechou? Forte abração, solta o like aí. Curte, compartilha. E tamo junto. Tchau. Tchau.